A coligação Nova Geração aproveitou a vinda do presidente do Partido Social-Democrata, Luís Montenegro, ao Conselho de Vila Franca de Xira, para reforçar a urgência de um nó de ligação à autostrada A1 a partir dos Caniços. O líder social-democrata esteve ontem na zona ribeirinha da Póvoa de Santeria e ouviu as preocupações dos autarcas locais. Eu olho para este governo e lembro-me dos governos do Isguerçal, que são cada vez mais parecidos. Mas se for eleito primeiro-ministro, vamos contar com o nó dos Caniços, a delegação à A1? Vamos contar com o plano de pequenos investimentos. Eu não vou estar a dizer que esse é prioritário em detrimento de todos, isso é uma avaliação que ainda iremos fazer, mas não me custa poder prever que a demonstração da prioridade é relativamente simples neste caso. O rombo no Dico de Mochão da Póvoa foi outra das questões transmitidas ao líder do PSD, que desconheceu o historial daquela ilha no Tejo. Luís Montenegro ainda visitou a empresa Aichema, a antiga Solvai Portugal, especializada na química do hidrogênio, localizada na Póvoa de Santeria. Leia jornais em papel. Não seja antiquado.